emissoras do rádio. Planeta MMA. É isso aí meu querido, o octógono do Na Noite Ipanema transformado e quem chega é ele, Roberto Freitas e mais um Planeta MMA, eu tava com saudade de falar com esse cara em vitória, bicho, ele ele parecia um mensageiro do apocalipse, só trazer, só trazendo tragédia, mas hoje a história é diferente, a gente vem falar sobre uma zebra, uma zebra pintada de verde e amarelo, nosso querido Fabrício Vai Cavalo Verdum, chocou não só os mexicanos, mas todo o planeta com essa vitória em cima do nosso Caim Velasquez no terceiro round. Robertão, boa noite, seja bem-vindo. Grande Tiago, grande Luizinho, sempre um prazer estar falando com vocês e com esse público aí que sempre tá nos acompanhando. E aí, cara, qual foi o seu sentimento a hora que ele pegou aquela guilhotina e o Caim bateu três vezes? Pô, Tiagão, eu comentava com minha esposa que tava difícil ficar assistindo brasileiro, três horas da manhã perder e depois a gente ficar com insônia, né? Aham. E o Verdum, cara, se alguém falar que tava muito esperançoso, que era o grande favorito dessa luta, né? Sabia de coisa que quase afetivo da China ou não foi, tá? Da, da a gente ficar um feina de informação reneição que era tãojuk, né? Porque aí se다 asamugios que pela Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto